A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso espaço feminino no nosso tema Saúde e Vida. A proposta continua de pensarmos aqui nesse tema, nossas emoções, nossos pensamentos, aquilo que realmente nós estamos percebendo, as nossas vivências. É uma caminhada dentro da área da psicologia que eu acredito que vale a pena. Vale a pena conferir as pautas, os nossos assuntos trazidos aqui nesse tema. É um convite que eu te faço. Vem e fica aqui com a gente pensando relacionamento mãe e filha, pauta de hoje, com a querida amiga que contribui muitíssimo, essa psicóloga que eu amo, Natasha Menezes. Obrigada, querida. Obrigada a você por mais uma vez estar aqui compartilhando, trocando com os convidados. E vamos trocar mesmo, porque hoje nós temos uma mãe e uma filha sensacionais aqui com a gente. A Cíntia Prudente e a Amanda Prudente. Cíntia, enfim, a Amanda está aqui. Eu estou toda nervosa, estou com a mão gelada. E olha... Bom demais ter vocês duas aqui. Sempre falo dela, né? E hoje com ela. Pois é. Amanda, nem te conto que o olhinho da Cíntia está brilhando, 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 brilhando. Está chorando. Coisa boa ter você aqui, Amanda. Muito bom mesmo. Obrigada. Espero que você fique assim muito confortável, todas nós. Fiquemos muito confortáveis no assunto de hoje, na nossa pauta de hoje. E eu quero que essa pauta inspire você a perceber esse relacionamento com a sua filha, como está, como anda, pensar aí nos desafios, ressignificar algumas coisas, alguns aspectos desse relacionamento. A ideia é te convidar a essa reflexão com a gente. Amanda, muitos desafios. Cíntia, muitos desafios na relação de vocês duas? Muitos. Eu acho que o maior, né? Eu acho que tudo parte no relacionamento de comunicação, né? E aí a Amanda já é bem caladinha, assim, né? Agora, uma coisa, ela, ela, ela é, a Amanda, a Amanda tem um sorriso lindo e sorri muito. Pode até não falar, mãe, mas sorri muito. Mas então, assim, essa coisa de, e também entrando na adolescência, né? Eu acho que eles vão ficando mais introspectivos e tudo. Então, é muito difícil, porque eu falo e eu fico lembrando lá da minha mãe, que ela falava e continuava falando, 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 e ela devia achar que eu estava ouvindo. Então, eu acho a mesma coisa. Eu continuo falando, 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 e agora eu estou usando também o WhatsApp, né? Às vezes tem que falar alguma coisa e ela, a gente já se estressou em alguma situação do dia a dia, se pode fazer isso, se não pode fazer aquilo. Essas coisas que todos nós passamos, né? Por isso. E aí, daqui a pouco, eu escrevo, filha, eu não fiz isso, eu não disse que não, por isso, isso ou aquilo e tal, para te preservar ou então, por isso. Então, eu explico a situação, porque eu sei que ela vai ler daqui a pouco. A gente tem que ir acompanhando o mundo, né? Então, é uma forma que eu estou encontrando da nossa comunicação ser melhor, para a gente ter um relacionamento melhor, né? Amanda, você está gostando de estar aqui com a Cinti? Está curtindo? Está curtindo? Então, olha só, a Amanda, ela tem aqui total direito de falar se ela quiser, viu, amigo de casa? Exato. Então, assim, olha, a proposta da gente, Natasha, hoje, é ver esse relacionamento, olhar esse relacionamento, pensar nesse relacionamento e poder revisar algumas coisas, alguns aspectos que muitas vezes precisam, né? Passam por essa necessidade. Mãe e filha, bem complexas, às vezes. Exatamente. E até ela trazendo a questão da comunicação, me faz pensar o seguinte, às vezes a gente se espelha da forma que a gente é. Você é comunicativo, você fala, você mexe no WhatsApp. É verdade. E a gente acaba projetando isso para uma filha ser igual a gente, né? E quando a Marcia fala do sorriso, é a comunicação dela. Sim. Independente se ela está verbalizando ou não, ela está se expondo, né? Botando o bracinho assim, igual eu estava. Isso é uma forma de comunicação também, né? Então, pensar nisso também. Qual a forma dela de se comunicar? Como que ela se vê no mundo, né? É. Mas é isso mesmo. Eu coloco toda a expectativa, né, de falar. Ela fala super baixinho, né? E eu falo. Onde eu chego, assim, eu sou logo percebida, né? Porque falo, falo alto, né? E falo com todo mundo e tal. E realmente é bem diferente, né? E aí eu falo assim, Amanda, você tem que falar para fora. Oi, é para fora. Obrigada para fora. As pessoas têm que ouvir o que você está falando. E eu já briguei injustamente com ela por ela falar baixo. E, né, do jeito dela, por eu achar que ela deve falar realmente como eu falo, né? Porque a cobrança realmente é essa, né? A expectativa que eu tenho é essa. É muito difícil não cobrar isso, né? E, assim, o que a gente quer hoje realmente é exatamente aí. Aí você diz assim, poxa, mas só refletir vai fazer a diferença? Faz. Faz muita diferença. Muita diferença. Só em você pensar. E isso, isso, isso é muito bom. Muito legal mesmo. Hoje com a gente também temos aqui a Karen Olaia. E a Karen, ela vai fazer para a gente um frango pantaneiro. Bom demais ter a companhia da Karen hoje com a gente. Já que relacionamento de mãe e filha é a nossa pauta de hoje, eu queria convidar você a vivenciar um momento de oração de agradecimento. Que tal? No Salmo 30, que é o Salmo dessa semana, que a gente está usando esse Salmo para um caminho bem bonito de oração, o salmista, ele começa a agradecer. Lá num determinado momento do Salmo, ele convida, cantem louvores ao Senhor, vocês, os filhos queridos, aqueles que confiam nele, que são fiéis a ele, louvem, louvem o nome, o santo nome do Senhor, ele, o salmista, ele convida. E eu gostei desse convite, aceitei esse convite do salmista e queria que você também recebesse esse convite agora, parar um pouquinho o que você está fazendo e agradecer. Ah, mas está difícil, o dia está difícil, a situação está difícil, está enrolada. Nossa, eu fui prejudicada aqui, eu fui prejudicada ali, eu não estou passando um bom momento, eu não estou numa boa hora, a minha saúde não está boa, financeiramente eu não estou bem. Eu queria que você realmente tirasse os olhos das circunstâncias agora e colocassem os seus olhos em Deus, no quanto ele te ama, no quanto você é amada, não pelo que você faz, mas porque ele decidiu te amar, no quanto você é especial para ele, no quanto ele cuida de você. Tire os olhos um pouquinho das circunstâncias e coloque os olhos nele e agradeça por ser amada, por ter um Deus de amor. Você pode fazer isso agora? Se quiser fechar os seus olhos para se conectar com essa gratidão, faça isso. No vídeo, o nosso texto. Te agradecemos, Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, pelo Teu cuidado. E queremos, nessa hora, acatar esse convite tão doce, tão especial, de agradecer a Ti por tudo que o Senhor já fez. Mesmo que os nossos olhos e a nossa percepção não tenham alcançado, mesmo que não tenhamos visto, mas nós acreditamos em livramentos diários, Teu, da Tua parte, nos preservando, cuidando de nós, sem que nenhum susto nós passamos. Nem pelo susto fomos balançados, mas Tu foste sempre e é sempre fiel no Teu cuidado, na Tua guarda. E por mais que momentos difíceis estejam hoje na nossa vida, eu sei que o Teu cuidado continua sobre nós. Eu acredito no Teu cuidado zeloso, na Tua forma doce, de não nos privar de crescer, evitando que as dificuldades aconteçam, mas nos dando capacidade de perceber que frente a dificuldades nós podemos reagir, lidar, amadurecer, crescer. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus que nos ama, diante das nossas imperfeições, diante de tantas coisas que muitas vezes nós falhamos, mas o Teu amor, Ele é tão pleno, tão grande. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos por nos amar do nosso jeito, da forma que somos, por nos respeitar, por cuidar de nós. Graças te damos, Deus. Graças te damos por aqueles que estão perto da gente. Graças te damos por estarmos aqui. Graças te damos, Deus. Graças te damos, Pai. E não queremos ficar apenas aqui, mas queremos, durante todo esse dia, passar um dia de gratidão, nos alimentando com a Tua gratidão, nos fortalecendo com a Tua gratidão, com a gratidão a Ti. Queremos passar esse dia sendo abençoados em sermos gratos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Busca essa oportunidade para o dia. Estende essa oportunidade para o Teu dia hoje. Ser grata. Agradeça. Agradeça. Viva essa oportunidade maravilhosa hoje. Agradeça as pessoas. Agradeça a Deus. Seja hoje, esse dia, o dia da gratidão na sua vida. Onde você possa agradecer as pessoas que você convive. Agradeça. Agradeça aquele irmão seu. Eu agradeço você, Deus Tia. Agradeça. Agradeça aquela pessoa. Agradeça. Agradeça. Agradeça a Deus. Torne esse dia, sim, abençoado, com a gratidão. A gente volta já. Olá, eu sou a chefe Karen Olaia. Estou trazendo para vocês hoje uma receita do meu livro, que é o Histórias de Cozinha, que é um frango pantaneiro. É um frango funcional, que qualquer dona de casa pode fazer em casa, com ingredientes de casa. E é uma receita que eu uso lá na Tempero do Chefe, que é onde eu sou o chefe. E todo mundo gosta bastante. É uma receita rápida, fácil, que a gente vai começar com o frango, que você pode temperar em casa com ervas finas, ou ao seu gosto. Sal, pimenta do reino. pimentões coloridos, que nós vamos usar para o nosso arroz, que é um arroz de coco que eu vou mostrar para vocês. Azeite, sal, leite de coco, quiabo, cebola, creme de leite, e o arroz que a gente vai usar para fazer essa receita. Então a gente vai fazer o frango e um arroz de coco, que é super prático para a gente começar. Então a gente vai começar enrolando agora esse frango que já está temperadinho na folha de bananeira. E essa folha de bananeira, ela pode ser conseguida em produtores, pela internet, em sítios, hortifrutis, em alguns lugares já tem ela à venda. A gente vai embrulhar o frango nessa folhinha, tá? E a gente vai fazer o que agora? Vai dar uma untada na frigideira antiaderente que a gente tem em casa. Vamos aquecer. Vamos deixar ele aquecendo, vamos preparando. Eu vou fazer uma porção para quatro pessoas, mas vocês aí em casa podem preparar a porção individual ou na quantidade necessária. A gente vai embrulhar o franguinho. É bem rápido. E qual a função da folha de bananeira? A folha de bananeira, ela é antioxidante, ela combate radicais livres, ela aumenta o sistema imunológico, tá? e substitui outros tipos de gordura. Então, a gente desenvolveu essa receita justamente para ter um frango funcional e o arroz de leite de coco que a gente vai fazer hoje, ele é um arroz também funcional porque o leite de coco ele tem uma um tipo de gordura que também é antioxidante e também auxilia no sistema imunológico. Então, é uma uma alimentação funcional que é fácil da gente fazer em casa, né? Agora, a gente vai dar uma aquecidinha aqui nessa frigideirinha. Vou colocar ela aqui. Então, a gente vai aquecida por um tempinho e colocá-la para cá para a gente começar a grelhar o frango. Vai aquecer a frigideira aqui para a gente grelhar o frango vai colocando ele ali. Vamos passar ele para cá. E o frango vai ficar aproximadamente três minutos de cada lado na folha. A gente vai colocar ele em média três minutos e vai virando ele na frigideira. A gente coloca ele aqui. Não precisa se preocupar que ele não queima. a gente não tem problema dele queimar. A gente vai aquecendo a panelinha do arroz para a gente poder preparar o nosso arroz ali. Vamos deixar o frango ali. Nessa panelinha do arroz a gente vai colocar um pouquinho de azeite a nossa cebola que você em casa também pode colocar a seu gosto deixar essa cebola dourar deixar ela ficar douradinha agora é só aguardar aqui o arroz ele já está com sal a gosto e o alho você pode preparar o arroz da maneira que você achar melhor em casa então você pode fazer o arroz do jeitinho que você quer você pode fazer ele com manteiga pode fazer ele no azeite pode fazer da maneira que você achar melhor e mais saborosa em casa para você e já deixa ele preparadinho só para a gente colocar ele com o leite de coco que ele vai ficar parecido com o risoto que é uma consistência um pouquinho de risoto que ele vai dar a gente vai começar a contar os minutos desse frango deixa ele um pouquinho o quiabo a gente pode fazer o espaço aqui agora a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui porque ele é bem rapidinho em dois minutinhos vai ser grelha o quiabo que pode ser qualquer acompanhamento também que você tiver em casa pode ser uma abobrinha que é bem rápida pode ser agora eu vou passar para vocês a receita do frango vou passar as quantidades para vocês nessa receita a gente utilizou 800 gramas de filé de peito de frango 500 gramas de arroz cozido 1 pimentão vermelho 1 pimentão verde 1 maço de cheiro verde 5 dentes de alho 1 cebola azeite e sal a gosto as ervas finas são para temperar o frango a gente utiliza uma folha grande inteira de bananeira porque é uma quantidade de frango 1 vidro de leite de coco 1 caixa de creme de leite e aproximadamente 10 quiabos e aí em casa você fica à vontade para colocar uma abobrinha ou o que você achar melhor em casa quem não come quiabo pode utilizar abóbora abobrinha o legume que for a seu gosto é só você grelhar ele no azeite com um pouquinho de pimenta do reino sal ou um pouquinho de ervas finas que você achar melhor a cebola a cebola já puxou todo o nosso azeite a gente coloca mais um pouquinho de azeite e vamos deixá-la dourar o franguinho está aqui e aí nesse período que a gente está aqui no frango você pode ir lá dar uma olhadinha observar o cozimento do frango porque cada fogão tem um tempo de cocção então você em casa pode levar 3 minutos 4 minutos depende também da espessura que você vai cortar esse frango em casa tem gente que prefere o filé de peito mais fino tem gente que prefere mais espesso então esse tempo de cocção pode variar tá agora a nossa cebolinha dourou a gente vai colocar o leite de coco ok vamos deixar o leite de coco dar uma apuradinha nela aqui apurou nós vamos colocar nosso pimentão vermelho nosso pimentãozinho verde quem não come pimentões pode deixar só a cebola e alho também quem não gosta do sabor dos pimentões pode deixar a cebolinha e o alho esse pimentão ele vai ficar al dente ele não vai ser cozido totalmente cozido pra gente ter a crocância na hora que nós formos experimentar esse arroz tá bom então esses pimentões eles não vão ficar muito tempo no fogo vamos colocar vamos colocar o creme de leite lembrando que o nosso pimentãozinho não vai poder cozinhar durante muito tempo então ele só vai encorpar um pouquinho ok nosso arroz já está com sal porque ele já foi temperadinho vai colocar ele aqui e ele vai dar uma consistência de risoto e aí em casa quem prefere um pouco mais úmido pode deixar assim quem prefere ele um pouco mais sequinho você pode colocar menos leite de coco que aí ele vai dar um arroz mais sequinho você coloca da forma que você achar melhor em casa aí você vai deixar ele encorpar um pouquinho dar uma cremosidade no arroz agora a gente vai começar a virar o nosso frango nós vamos começar a virar o nosso franguinho a folha está coradinha ele já está no ponto de virar você pode ir olhando em casa quem nunca trabalhou a dona de casa que não está acostumada a cozinhar com a folha ela pode ir observando a tonalidade da folha quando essa folha começar a ficar dourada ela está no ponto para para virar para virar porque não é um material de uso habitual da dona de casa mas é muito fácil de trabalhar você pode grelhar carnes frango peixe com ele o peixe já é faz parte da cultura já a gente não tem essa cultura de fazer o frango nós não temos essa cultura mas fica muito saboroso dá um sabor muito especial no frango a gente pode deixando aqui ele ganhar essa consistência mesmo a gente deixa ele com essa cremosidade para ele dar um toque de risoto e apurar o sabor deixa ele pregando essa consistência vamos esperar os três minutinhos dele nesse tempo a gente pode ir colocando o quiabo aqui para preparar lembrando que pode ser qualquer legume que você tem em casa qualquer legume que você goste não necessariamente o quiabo aí nós vamos dando uma olhadinha aqui no frango você vai dando uma viradinha nele vai dando uma olhada para ver para trabalhar com ele pode ir dando uma aberturinha nele ver qual é o ponto do frango se ele está no ponto que você gosta vamos dar mais uma olhadinha aqui o masquelinho já está adiantado nós vamos abrindo vocês podem ver que ele vai soltando o óleo da folha de bananeira e esse óleo aqui é rico em antioxidantes ele vai ficando totalmente coradinho por causa da folha fica com uma cor bonita você pode deixar ele sem preocupação que ele não queima durante esse tempo o nosso queadinho sai corando você vai dando uma viradinha nele qualquer legume que você vai fazer você deixa ele dar uma grelhadinha rápida para ele poder só tomar uma corzinha para ficar bonito no prato vocês podem observar que é um prato bem rápido simples com ingredientes fáceis de você encontrar e as pessoas geralmente me perguntam a dificuldade de encontrar a folha da bananeira não é difícil de encontrar quem jogar na internet acha rápido com os produtores e alguns hortifrutos também já tem por aí pertinho da casa de todo mundo já é fácil de encontrar e quando vocês testarem o sabor tá vendo a folha tá clara ainda não tá no ponto quando vocês testarem o sabor é um sabor peculiar não é um sabor forte não tem não mexe com o sabor do frango mantém o sabor do frango mantém a umidade do frango ele fica tenro fica macio fica bem bacana então acho que a dona de casa vai adorar a família gosta as crianças também absorvem muito bem tem sabor o sabor dele e é uma receita muito rápida e fácil de fazer com qualquer franguinho que você tem em casa você faz você pode fazer com um bifinho em casa de contra filé de alcatra que você tenha em casa vamos lá vocês podem ver que a folha ela vai soltando um óleo peculiar dela que também vai iniciando esse processo de cocção também do frango então ela mantém essa umidade do frango a gente vai começar agora a montar o nosso prato você dá uma decoradinha em casa da maneira que você achar melhor e a gente vai colocar ele bonitinho ali em casa você decora para a sua família do jeitinho que você achar melhor e aqui a gente vai colocar uma salsinha que todo mundo tem em casa uma cebolinha nós vamos arrumar do jeitinho que a gente em casa acho bacana também você pode cortar é só você cortar o quiabo ao invés de você cortar ele ao comprido como as donas de casa geralmente cortam a gente corta ele transversal paralelo e aí ele dá um cortezinho diferente você consegue enfeitar o prato em casa com ele para ficar bonitinho e a criançada também gostar do prato assim achar o prato legal né eu deixei eu deixei um pouquinho daquele pimentão vermelhinho que a gente usou no arroz para decorar para ficar bonitinho em casa também você corta o palitinho da maneira que você achar legal em casa né dá uma colocadinha aqui e aí o frango está esse aqui já está bem bacana eu vou mostrar para vocês o ponto dele aqui embaixo como ele está ó a cor está bem bonita a suculência do frango está bacana tá a folhinha da banaleira ela dá um toque legal esse aqui a gente vira ele para o outro ladinho e ele vai ficar corado dos dois lados tá ok vamos colocar ele aqui ó no nosso prato vou ver um outro aqui vou mostrar para vocês novamente como é que a gente pode fazer ó virei o frango aqui posso segurar aqui pela folha para dar um apoio ele não tem muita prática em casa às vezes o pessoal não tem muita prática de lidar com a folhinha da bananeira tá ok desligar aqui para a gente manter bem pessoal por hoje é só então eu agradeço a vocês meu contato está aí no vídeo essa receita está no meu livro histórias de cozinha e quem quiser procurá-la na internet é Tempero do Chefe meus contatos do Facebook e e-mail estão aí para vocês e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e sempre que puder maior prazer vir aqui para vocês voltamos no tema saúde e vida na pauta sobre relacionamento mãe e filha com as queridas Amanda Prudente que é a filhota 14 anos né Amanda e a Cíntia Prudente que é a mãe com a psicóloga Natasha Menezes aqui com a gente também então é o seguinte meninas vamos a nossa conversinha tem um dado muito legal que eu fui autorizada pela Amanda e pela Cíntia para trazer aqui para vocês que é a adoção ocorrida nessa situação aqui a Amanda aí o take da Amanda essa linda menina de 14 anos adotou a Cíntia como mãe e a Cíntia aceitou o convite da adoção e adotou a Amanda como filha ambas se adotaram exatamente fala um pouquinho sobre isso para a gente Cíntia ninguém combinou a gente tem que falar disso mas é pois é né era um sonho né que existia no meu coração de ser mãe e depois de um tempo o sonho de ser mãe era muito maior do que gerar um filho né então eu sempre tive pela adoção uma forma linda de ter filho e eu fui buscar e quando eu conheci o projeto da adoção tardia que é a adoção de crianças maiores de 5 anos não fazia mais sentido nenhum na minha vida adotar um bebê esperar por um bebê eu comecei a fazer todos os documentos com meu marido né isso é um processo bem longo uma história longa e a gente teve a indicação da Amanda pela psicóloga da vara da infância que cuidava do nosso processo e aí quando ela falou olha tem uma menina de 10 anos e pouquinho para vocês conhecerem né quero saber se vocês topam conhecer e aí eu fiquei assim né primeiro eu fiquei né meio sem sem saber né falei ah claro né eu quero vou falar com meu marido e tal e aí ele já sentiu assim no coração de Deus totalmente Deus fala com meu marido de uma forma sobrenatural e ele já tinha certeza que era a nossa filha então quando a gente foi conhecer né difícil né não se encantar e tudo então a gente já ficou maluca e já olhando com os nossos olhos assim de paz naquele momento já tinha acontecido a gente já sabia que era ela a gente tinha totalmente certeza entendeu e aí eu falei gente como é que eu ia ter cachinhos tão lindos se não fosse assim como Deus é perfeito né então foi um momento lindo assim que vem vem acontecendo né na nossa vida e parece eu tava comentando aqui no intervalo né nesse tempo aqui né desse mundo foi ela tinha 10 anos e meio agora tá com 14 então parece que foi pouco tempo né mas a ela sempre existiu na nossa vida sabe e a relação que a gente tem em casa de família e tudo é como a nossa filha que sempre esteve com a gente então acabou essa parte entendeu de isso já isso já passou né e assim a relação porque a Amanda é menina né podia ter sido um menino mas a Amanda é menina né e podia ter sido vocês podiam estar experimentando essa essa esse momento com o filho homem né e aí vem a Amanda e assim essa relação com ela vocês duas como é que é esse caminho até então quer falar eu tipo assim antigamente eu só usava short e tal aí depois que eu comecei a conhecer a minha mãe aí a gente aí eu falei assim ah que roupa legal vou experimentar aí eu começava a usar saia longa aí agora eu tô igual a minha mãe e assim você olhou mas você gostava você gostava do das coisas que que eram pra você usar como é que foi você que escolhia ela falava ah Amanda troca essa roupa eu falei ah não quero ficar é tem essa coisa da expectativa né mas assim a gente vai influenciando né no dia a dia e tudo e é eu tive que aprender logo a ser mãe numa fase que já tá entrando na adolescência com uma história que eu sempre falo pra ela você tem a sua história nunca ninguém vai mudar isso ninguém vai te tirar isso isso faz parte de você né mas agora você tá vivendo um outro momento da sua história né onde a gente é uma família e a gente conversa a gente vai discutir sempre as coisas e assim foi assim que Deus fez né a nossa família e a gente não tem outra opção a não ser conversar e chegar num acordo né de convivência e tal então assim foi difícil pra mim aprender a ser mãe ter que cuidar de algumas coisas algumas coisas que precisavam ser trabalhadas né o convívio em família e já com uma criança que já tem vontade própria que né quer fazer as coisas dela que já tem uma história e vivências né de algumas coisas então isso realmente não foi fácil né e eu busquei muita ajuda de muitas pessoas sabe de amigas que já tem filhos de profissionais da área né de psicologia eu tive o apoio total assim da equipe da vara da infância que o tempo inteiro quando liberou a gente falou olha vejo que tá tudo bem e tal mas não acabou se você qualquer momento você sentir necessidade liga pra gente tudo então volta e meia eu ligava olha tá acontecendo isso e isso e tal sabe tranquilo então eu não tive momento nenhum receio medo vergonha de pedir ajuda de aí gente como é que eu faço agora você você como é que você se sente assim Amanda no dia a dia com a Cíntia como é que é esse dia a dia com ela com seu pai é legal só que é bem diferente do que antigamente eu ficava no abrigo na minha outra casa aí eu sinto mais feliz nesse espaço que eu estou esse espaço é seu que legal e o seu quarto você escolheu as coisas montou como é que foi esse momento pra você no início a gente foi montou um quarto que era só da minha prima que ia lá pra casa e aí eu falei assim esse quarto vai ser meu não vai ser mais da minha prima se apropriou aí eu falei assim vamos montar eu quero quarto lilás a gente pintou lá um monte de coisa pintamos lilás aí eu falei ah, quero mudar a cor ah não deixa mais um pouquinho aí eu deixei deixei aí depois a gente se mudou aí tem uma mudura lá que tem um monte de foto minha que eu fiz o ensaio aí tá lá tá tudo diferente quarto de vez em quando eu mudo é a cama mudo o quarto todo agora quando você não gosta de uma coisa você diz pra Cíntia? nem sempre mas sabe é assim né Natasha às vezes esse caminho ele é ele é a medida do nosso nosso ritmo né essa relação mãe filha é a medida acontece a medida em que cada uma se dispõe a seu tempo se coloca a seu tempo é quando você traz os movimentos claro que a questão da adoção né tem o seu marco aí mas em qualquer família tem esse processo sua mãe não tem um manual onde vai falar agora é assim que você vai conduzir sua filha adolescente não sabe esse desespero acontece em qualquer mãe né em qualquer família e que bom que você foi buscar ajuda também né e a questão é a aceitação né que uma você aceita como ela veio como ela está como ela se apresenta e ela também aceita você né e a questão da comunicação é essencial né então pode falar quando você não gostar quando você não gostar pode falar com jeitinho né tudo é a forma tudo é a forma de falar você pode falar tudo para todas as pessoas mas tem a forma certa de falar o momento certo porque a questão da relação mãe e filha quando está mais conturbada são dois pontos assim que a gente sempre identifica é a dificuldade na comunicação né por isso que é importante sim conversar falar dialogar e a questão da aceitação de você aceitar como essa filha está os desejos dela a personalidade dela que é diferente da sua é verdade né e assim é bem legal né Natasha quando a gente se vê à vontade confortável para conversar mesmo sobre coisas difíceis essa é uma conquista né que a gente tem que ir trabalhando devagar essa disposição de ouvir a filha ou a mãe mesmo que não seja algo que eu queira ouvir mas entender o quanto é necessário que eu venha conquistando essa habilidade essa disposição de poder ouvir e ouvir tranquilamente esse é um exercício é um caminho a percorrer né é um processo né que por muita gente gera uma certa é conflito né é o saber ouvir o saber escutar né porque quando a gente fala de expectativa de mãe para filha ou de filha para mãe quando a gente tem uma expectativa a gente já tem algo formado cristalizado então para você ouvir algo diferente do que você imaginou se torna mais difícil né então você já esperava um certo comportamento dela já espera uma condução dela né uma forma de agir e aí quando isso vem diferente é um desafio para todas né para ambas né esse caminho que é cheio de desafios né novidades a gente precisa estar o tempo todo então percebendo isso tudo se dando conta disso tudo porque se eu tenho uma expectativa e se essa expectativa é minha eu preciso reconhecer que ela é minha é na verdade assim a relação mãe e filha é como se fosse assim a mãe tem a sua segunda chance de realização e aí ela projeta isso nem sempre mas a maioria dos casos projeta para sua filha a sua autorealização só que ela esquece que a autorealização é da filha não sua é verdade né então são duas pessoas diferentes então daí que gera bastante conflito também desafio na relação né então a realização sua não fazer a sua segunda chance é verdade existe uma situação nessa relação também que eu acho bem apropriado a gente pensar aqui que a questão de muitas vezes na relação mãe e filha alguém coloca se coloca nessa relação como dono em que o outro é propriedade ela é minha filha não é então assim é entender também que se isso acontece se dar conta disso a filha não é uma propriedade exatamente da mãe e é difícil é um movimento que mobiliza a gente eu costumo dizer que tem dois erros assim na relação mãe e filha quando a mãe enxerga essa filha como produto exatamente quando você fala de propriedade e a gente esquece que essa filha tem uma personalidade própria tem os seus desejos tem as suas necessidades próprias e a relação da filha para a mãe quando enxerga essa mãe como super mãe com super poderes a minha mãe é perfeita só que a gente esquece que a mãe antes de ser mãe ela é uma pessoa e uma pessoa que tem seus defeitos provavelmente você já experimentou com a sua mãe algo assim não gostei disso eu imaginava que ela fosse dessa forma mas não é porque antes de ser mãe ela é pessoa ela é você sabe que agora eu me lembrei de uma cena de um filme que a mãe ela estava viúva e a filha pela primeira vez viu a mãe namorando e dando um beijo aí ela fecha os olhos e diz mães não beijam é mães não beijam não beijam mães não beijam eu achei tão interessante me veio essa recordação agora porque muitas vezes também esse é o lugar da filha né de idealizar a mãe de uma forma imagina quantas coisas os filhos imaginam que a gente não faça não erre não né e não é assim né não é assim que acontece então assim também essa mãe deixar se permitir que emoções os filhos vejam a filha perceba não é e deixar isso assim de alguma forma alcançar o entendimento né se deixar por exemplo se permitir se emocionar chorar diante da filha que ela perceba nossa minha mãe se emociona minha mãe ficou triste minha mãe ficou alegre minha mãe sentiu raiva é e isso poder colocar porque isso expande a relação é isso expande a relação e também assim eu vejo uma coisa muito legal a gente fica isso né de ser essa heroína essa coisa assim e de pedir perdão eu acho legal isso que a Marcia você está colocando Marcia é extremamente importante porque a partir do momento que você faz isso você já está mostrando para o seu filho para a sua filha na prática o que é mostrar emoção porque normalmente a gente não vê a mãe mostrando expondo o que está sentindo sabe vai só logo no objetivo ah você fez isso você deixou a toalha em cima da cama você deixou o quarto desarrumado tá o que será que você está sentindo raiva ou tristeza ou medo então quando você consegue expor isso você acaba exemplificando para a sua filha que existem essas emoções mas algo muito cuidado com isso que eu vejo também é às vezes a mãe torna para a sua filha uma amiga isso é ótimo mas tem que ter muito cuidado até que ponto é a sua amiga porque às vezes você fala coisa demais em relação ao seu casamento em relação ao seu trabalho que aquela criança de acordo com a idade ou adolescente não está pronto para ouvir não tem maturidade suficiente para suportar o que você tem para dizer né então às vezes uma mãe fala coisas demais da sua intimidade com o casal e que aquela criança não está pronta então cuidado também como expor né da forma que expõe eu cresci assim com pai e mãe sendo senhor e senhora sabe é uma autoridade uma coisa que hoje eu vejo que não não é meio escasso muitas vezes assim eu não vejo uma relação assim eu vejo os filhos muito mais assim pais cobrando no momento errado uma opinião dos filhos porque eles não tem maturidade para falar sobre aquilo então você quer isso ou você quer aquilo e tudo onde na verdade quem tem que decidir são os pais porque a criança não tem capacidade né para fazer isso então eu acho isso muito perigoso e não vejo eu vejo muitos filhos muito mais como amigos o que não quer dizer que não tenha que ser amigo mas é esse limite entendeu então cria uma relação de tanta amizade 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 que quando o pai tem que se impor como pai com autoridade de pai e mãe não consegue então eu tenho muito medo disso e é muito difícil no dia a dia você viver uma relação né com esses limites com essa perspectiva aqui inclusive a gente a gente pensa essa essa esse colocar sua emoção como a Natasha trouxe para aprendizado mesmo para aquela coisa de se tornar de alguma forma fonte de inspiração para a criança ou para o adolescente porque você pode dizer assim olha isso que você fez não está certo e eu aqui fico chateado com o que foi feito e não necessariamente é colocar sobre a criança uma responsabilidade de entender aquela emoção sem isso ser colocado de forma clara para essa criança porque há uma diferença assim na prática a gente fala assim ah você é grosseiro você apontou uma falha uma crítica do seu filho por que não mudar esse discurso eu me senti agredida quando você falou isso eu me senti mal quando você me falou isso então já muda completamente você trabalha a forma da criança né do filho falar as coisas colocar se colocar né temos uma dica bem interessante dá uma olhada aí não vá ao mercado com fome ir ao supermercado com fome não é uma boa ideia diz um estudo feito nos Estados Unidos quando se vai às compras com fome você acaba colocando no carrinho itens com alto teor de gordura e consequentemente acaba comprando menos opções saudáveis para não cair na tentação coma uma fruta ou faça um lanchinho antes de ir evite fazer suas compras no meio da tarde quando a fome surge com força e por fim anote a lista de produtos que deseja adquirir no supermercado essa é uma dica do espaço feminino bom esse programinha gente vamos fazer o seguinte vamos pro intervalo e voltamos já já no último bloco do espaço feminino queria agradecer muitíssimo a cintia a amanda por estarem aqui obrigada queridas obrigada amanda vou te convidar vou te convidar para você voltar quando você quiser tudo bem pensa assim eu queria falar com a Márcia no programa esse assunto bola e me diz que a gente faz aqui esse papo tá bom tudo bem cintia 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 você acrescenta sempre obrigada obrigada agora eu queria propor a minha amiga de programa companheira natasha meneses essa psicóloga que eu amo pra gente continuar esse assunto natasha vamos continuar esse assunto parte 2 relacionamento mãe e filha vamos lá posso dizer não pode claro que pode brincadeira é o seguinte a gente fica por aqui mas vamos continuar esse assunto em outro programinha obrigado pela audiência paz